Olha lá o guia nosso, o Henrique, está lá na frente O Henrique está de moto, ele vai nos levar até lá E cadê a prima? Está lá aguardando nós Está lá na moto Está aguardando, olha lá Nossa, é longe Meu irmão da Fran Eu acho que é linda que é porquê É linda Olha Henrique Olha Henrique Olha Henrique Olha Henrique O de cor de abóbora é? É Henrique É Henrique Olha quem chegou Fala pra ele Fala pra ele Oi Henrique Oi Olha o irmão do Henrique Fala oi pra ele Fala oi Agatha Olha o Henrique Olha o Henrique Olha o Henrique Olha o Henrique Depois você mexa aí Ele vai de moto de novo Ele vai de moto de novo Vai Olha o Henrique Ah mãe Vamos lá na Na Chique, chique Esqueci mãe Na roça Na roça Na roça Na casa da mãe do Henrique Da prima Mãe, cadê a prima? Tá lá? Na roça É Já tô lá Cadê o Henrique? Cadê o Henrique? O Henrique tá lá na frente Filha Mas eu não tô vendo nem o Henrique O senhor conhece o pai Se for 40 e 90 Se falar o nome dos pais dele Como é que a mãe dele chama? Não sei não Chegou o Henrique Eles moravam na roça Aí parece que o patrão Do pai do Henrique Tá lá na frente Construiu a casa pra eles Chegando lá É Eles entraram na casa nova É Chegando lá É A mãe dele trabalha de faxina Lá na cidade É o pai do Henrique Olha lá Eles moram aqui filha É o pai do Henrique mãe É Eles moram aqui Entregavam aqui também? Mãe, é o pai do Henrique O irmão do Henrique Tá levando aí de moto Ah Então fica o pai do Henrique Deixa o rapaz Deixa o patrão Henrique Fica lá na frente Pessoal Henrique Eu subi aí Mas eu O Henrique Fica muito louco O Henrique Fica muito louco O Henrique Olha lá na frente O Henrique O Henrique O Henrique já passou lá O Henrique já passou lá Onde? O Henrique Subiu ainda Em lugar chique Acho que tem que subir Ele está lá, ele está lá Esse que está ali É essa casa onde aqui? É casa nova Olha o cabitinho Olha o cabitinho, mãe Olha o galo, você aqui não veio do galo? Olha o galo Olha o agrangalo, mãe É o galão velho É o Zé Luiz Olha o agrangalo Olha o agrangalo Caralhangalo 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 Ela entrou lá? Olha o Henrique lá, Agatha Não, acho que tem que subir É lá naquela casa lá, pai Lá em cima Marrom Já pergunta a ver como chama o pai dele Ela não pergunta É lá naquela casa lá Henrique Está chegando, pertinho Eu pego o galo lá para não ter um caminho velho Olha a casa da vovó, ela está ali Olha lá Olha o caminho da vovó Olha lá Ali É Henrique É lá naquela casa lá O patrão dele construiu para ela lá O patrão do Henrique Fiz entrar na casa novinha, mãe Fiz entrar na casa novinha, mãe Olha lá Estão vindo uma Uma vaca lá Mas é o patrão do Henrique É o meu pai Aí, mãe É o meu pai Não, Henrique Já vai contando Não, Henrique Não, vai contando O pai do Henrique É irmão! É! É irmão dele! Mãe! Lá tem o poço de água Nossa, é mesmo! Poço artesiano Tivesse trazido galão e... Nossa, eu morava facinho aqui Tivesse trazido galão Delícia, né mãe? Ô Poço, eu consigo fazer isso? Uhum Deixa eu ver Iago, tu vai ter que descer pra gente subir com o carro Henrique Eu tô vendo a pima Ela é a pima, mãe Eu tô vendo ela Olha a moto Continuando Olha a pima Olha a pima Eu tô vendo a pima É Elane Eu tô vendo É Elane Eu tô vendo É Elane Oi Elane 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 Chegamos Chegamos